Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual, que te atualiza dos principais assuntos que afetaram os últimos pregões. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui, Gerson Zan Lorenz. E aí, Má, tudo bem? Quinta-feira, podcast tradicional, chegando no final do ano. Um ano super animado aí, com bastante fatores locais aqui, também no global. Então, trouxemos aí ninguém mais, ninguém menos do que o cara para ajudar a gente a entender esse ano e o que já está se falando muito do ano que vem, né? Sim, a gente hoje aqui, o convidado é mais do que especial. A gente está com o Mansueto Almeida, que é a economista-chefe aqui do BTG. Bem-vindo, Mansueto. Obrigado pelo convite mais uma vez. Enfim, está nesse programa que eu gosto tanto aqui do podcast de vocês. Muito obrigada. Para começar, né, Gerson, acho que a gente pensou aqui uma pergunta bem para resumir, assim, o ano. Qual que foi o evento macro, assim, mais importante deste ano e por quê? Olha, é difícil identificar o evento macro mais importante, mas talvez tenha sido a questão do plano fiscal e a própria definição de meta de inflação. Vamos lembrar que a gente começou o ano sem saber exatamente qual seria o plano fiscal do governo, uma vez que o governo já tinha dito que ia mudar o teto de gasto. Então, qual seria o plano fiscal? Qual seriam as metas de economia do governo, que a gente chama de meta primária? O gasto ia crescer 4%, 5%, 10% ao ano ou teria um limite para o crescimento do gasto? Então, isso foi um ponto muito importante quando o governo, no final de março, ele divulgou qual seria o plano fiscal para este mandato. E outro evento muito importante, vou destacar dois, foi meta de inflação. Havia uma indefinição muito grande de qual seria a meta de inflação a partir do próximo ano. E o governo, no final de junho, decidiu que a meta de inflação continuaria em 3% para 24%, 25% e 26%. Então, esses dois eventos foram muito importantes. E lá fora, Manso, o que tem de destaque? Talvez a final de ciclo dos Estados Unidos, o que você destaca lá? Foi um ano bem agitado lá também. Olha, lá fora também foi um ano bem agitado. A gente teve um crescimento muito forte da taxa de juros longa dos Estados Unidos, que é a taxa de juros que o Tesouro dos Estados Unidos paga para vender o seu título. Essa taxa, a partir do início de agosto, ela deu uma subida muito forte. Ela foi ali para o final de outubro, para perto de 5%, e o mercado estava muito dividido. Alguns achavam que ela poderia subir ainda mais, e outros achavam que poderia cair. Mas essa subida da taxa de juros longa nos Estados Unidos, em agosto, setembro e outubro, machucou muito todos os mercados emergentes. Machucou muito a Bolsa, machucou muito a curva de juros, machucou moedas. Isso era uma indefinição muito grande, porque o Estados Unidos está praticamente com pleno emprego. E não mostrava a economia desaquecendo. Então, com a taxa de juros longa de 5%, a taxa de juros do Fed Fund de 5,25% a 5,5%, a economia continuava crescendo muito, o mercado de trabalho apertado, havia o risco do Banco Central americano ter que aumentar mais ainda os juros. Isso causava um problema, uma indefinição muito grande no cenário. Ainda bem que, a partir de novembro, os dados nos Estados Unidos começaram a apontar um desaquecimento, uma melhora da inflação, uma queda da inflação, e o efeito da política monetária restritiva. Então, a gente teve uma queda de juros, inclusive nos títulos do Tesouro americano, em novembro, e isso animou muito todo mundo emergente, moeda, Bolsa, inclusive Brasil. No Brasil, a Bolsa, nas primeiras três semanas de novembro, teve um crescimento acima de 10% em três semanas, coisa que não aconteceu ao longo do ano. Então, os Estados Unidos foram muito importantes. E, finalmente, a gente está vendo hoje, nos Estados Unidos e Europa, a inflação caindo, o que está trazendo um otimismo no mercado, que é, eventualmente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a redução dos juros possa ocorrer antes do que o mercado esperava. Isso seria no primeiro semestre ainda? A gente já pode? Porque essa semana saíram alguns dados e eu vi ali notícias, né, o mercado falando isso. Isso, o mercado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, começaram a apostar, os mercados, os investidores começaram a apostar que, eventualmente, ali, por volta de abril, a partir do segundo trimestre, a gente possa ver alguma redução de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Isso é uma notícia muito positiva para o mercado, mas a gente vai ter que, realmente, ver se os índices de inflação continuam melhorando. Mas estão. O que aconteceu nas últimas três, quatro semanas foi algo que a gente não viu nos três meses ali de agosto, setembro e outubro. Então, finalmente, a gente está conseguindo ver uma luz no fim do túnel que, talvez, esse ciclo de corte de juros possa começar nos Estados Unidos e na Europa antes do que se esperava. E, se isso acontecer, para o Brasil também vai ser bom. A gente começou o nosso ciclo de corte de juros em agosto, mas a gente começa o próximo ano com a taxa de juros real no nível que estava no início desse ano, porque a gente vai começar o próximo ano com a taxa de juros nominal, SELIC, de R$ 11,75 para a expectativa de inflação de 4%. Nos dá a mesma taxa de juros real de janeiro desse ano, que a gente tinha uma taxa de juros de R$ 13,75 para a expectativa de inflação de R$ 6,00. Então, a gente teve queda na taxa nominal, queda na expectativa de inflação, mas a taxa de juros real no início de 2024 é a mesma do início de 2023. Irmãos, o que eu queria te perguntar também? A gente teve um ano muito volátil também em relação à China. Alguns ali vão e vêm. Começou o ano com uma grande expectativa que a China ia fazer um ano exuberante. Teve um primeiro semestre de muita frustração com isso. E, aparentemente, no segundo semestre de acomodação. O mercado entendeu que a China, antigamente, não existe mais, agora é uma nova matriz econômica, vamos dizer assim. E a gente sabe da correlação que o Brasil tem com a China enquanto isso acaba trazendo essa holofótipos emergente quando a China vai bem. Para o ano que vem, você acha que essa matriz de acomodação continua ou tem alguma chance de surpresa ali na parte de China? A gente tem mais incerteza em relação à China, mas esse ano se esperava o crescimento da China perto de 6%. Talvez a gente termine com o crescimento da China ali muito próximo de 5%. O que não é um desastre. A China está passando por um processo de mudança, de reacomodação do setor imobiliário. Talvez o país mais dependente do setor imobiliário, em torno de 25% do PIB da China, vem do setor imobiliário. Está tendo aí uma reorganização do setor imobiliário. Mas para o próximo ano, se espera que a China consiga crescer pelo menos entre 4,5% e 5%. Talvez 4,7%. A gente vai ter que esperar até março do próximo ano para ver qual é a meta oficial do governo chinês de crescimento, que só é estabelecido em março. Mas se espera que fique ali algo muito próximo de 5%. É possível a gente ter um crescimento da China entre 4,5% e 5%. O governo chinês ainda tem muito espaço para estímulo fiscal, para estimular a economia, coisa que não acontece em outros países. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Mas a gente não está com o cenário desastrosso para a China, não. E mesmo com todo esse problema de reorganização do mercado imobiliário chinês, o preço do minério de ferro, por exemplo, continuou no nível relativamente alto, por volta de 120 dólares. Então, não teve nenhum grande problema com o crescimento menor da China esse ano. E, novamente, é um crescimento que vai ficar perto de 5%. Próximo ano, se ficar entre 4,5% e 5%, enfim, talvez seja um cenário positivo. Agora, a gente está indo para um 2024, que o crescimento da economia mundial será menor. A gente vai ter vários países na Europa com crescimento ali entre 0,6% a 1,2% ao ano. A gente vai ter também Estados Unidos, possivelmente crescendo em torno de 1,5%. Então, é um mundo que vai crescer menos do que a gente está acostumado. Mas no cenário de inflação e queda, o que é muito importante, porque se tiver queda de juros, é positivo, por exemplo, para a recuperação de bolsa. E a gente fez, não sei, até continuando no tema de juros, a gente fez uma pesquisa nas nossas redes sociais, no Telegram, no Twitter, no Instagram, para entender o que o pessoal queria te perguntar. E a pergunta para 2024 foi exatamente taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Você já falou bastante a expectativa para o ano que vem, mas a gente ainda tem as reuniões de dezembro. O que a gente pode esperar aí para o prazo mais curto? Mas, então, a reunião de dezembro no Brasil não vai ter surpresa. O Banco Central já meio que sinalizou que vai ser um novo corte de 0,5 ponto percentual. O mesmo corte que aconteceu em agosto, em setembro, em novembro, e vai acontecer em dezembro. E a gente termina o ano com a taxa de juros nominal de 11,75, que é muito alta frente à inflação esperada do próximo ano, que é 4%. O mercado hoje deve, em algum momento, desafiar seus índices de inflação, continuarem melhorando muito. E, em algum momento, o mercado vai trazer novamente para a mesa o debate se o Banco Central irá ou não acelerar o corte de juros, em algum momento, no primeiro semestre do próximo ano. Só lembrando a questão de inflação, a gente começou o ano com a taxa de inflação esperada, o IPCA, de mais ou menos 6%. E o que aconteceu é que a gente está fechando o ano com o IPCA muito próximo de 4%. E, além disso, teve uma queda muito grande na inflação de serviços. A gente terminou o ano passado com a inflação de serviços girando em torno de 8% a 9% ao ano. Inflação de serviços se preocupa, porque para a inflação de serviços cair, em geral, o desemprego tem que aumentar. E o que aconteceu esse ano foi que a inflação de serviços despencou, ela hoje está girando em torno de 3% ao ano, e o desemprego caiu. A gente soube, nos últimos dados de emprego e desemprego divulgados, que a taxa de desemprego no Brasil, mensurada pelo IBGE, na PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Tomicílios, a taxa de desemprego no Brasil hoje está 7,6%. Ela é a menor taxa de desemprego desde 2014. E apesar da queda da taxa de desemprego nesse ano, apesar do crescimento do emprego formal, que tem surpreendido também as expectativas, o último dado que foi divulgado foi um crescimento do emprego formal, enfim, muito acima do que o mercado esperava, apesar disso tudo, a inflação de serviços saiu de 8%, 9% ano passado, para 3% agora nesse ano. Então, foi uma redução expressiva, e a gente tem hoje um cenário de inflação muito melhor do que qualquer economista poderia prever, inclusive Banco Central. Então, essa é uma notícia boa. E se esse cenário continuar, enfim, nos surpreendendo positivamente, com a inflação caindo mais rápido do que se esperava, a gente, com certeza, abre espaço para uma redução maior de taxa de juros pelo Banco Central. O mercado hoje estima que, no final do próximo ano, a taxa de juros SELIC estará em 9,25%. Pode estar em 9,25%, pode estar um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas se a gente conseguir ficar próximo de 9%, é um cenário bom, porque como você vai ter um ciclo de queda de juros em quase todas as reuniões, significa que, aos poucos, nós teremos um impacto também no crescimento do PIB. Esse ano de 2023, o crescimento foi determinado pelo que aconteceu no primeiro semestre do ano, em decorrência da safra agrícola e o impacto que teve em serviços ligados à agricultura. Possivelmente, a gente teve queda de PIB no terceiro trimestre e no quarto trimestre. Então, em 2023, um crescimento que vai chegar perto de 3%, foi determinado pelo que já aconteceu no primeiro semestre do ano. No ano que vem é diferente, porque no ano que vem, se a gente tiver o ciclo de corte de juros, com a taxa de juros se aproximando de 9%, se tudo der certo, a gente vai ter crescimento do PIB em todos os trimestres. O que significa também que, no segundo semestre do ano que vem, a gente vai estar com a sensação de melhora da economia maior do que no primeiro semestre. Então, é um cenário, mesmo que o crescimento, o headline de crescimento, o crescimento médio, fique menor do que esse ano, isso possivelmente vai acontecer, a gente deve ficar com um crescimento de 1,5% a 2%. É um crescimento de 1,5% a 2%, decorrente de um número maior de setores. É um crescimento mais espalhado. É bem diferente da situação desse ano. Então, inflação, se continuarmos nos surpreendendo, a gente possivelmente vai para a taxa de juros o próximo ano, talvez próxima de 9%, o que seria muito bom para a retomada do crescimento e do investimento. O que pode atrapalhar esse cenário é se a gente começar a duvidar da capacidade do governo e melhorar o fiscal. Aí a taxa de juros, eventualmente, pode não chegar a 9%, pode ficar mais próxima de 10%, aí o crescimento será menor. E nessa linha, você falou bem de investimento, a gente tem visto, pelo menos em novembro ficou bem claro isso, quanto que a Bolsa aqui principalmente depende bastante do fluxo estrangeiro, dado que a gente vê pessoa física e o fundo local ainda um pouco mais fora da Bolsa, dado a Selic é muito atrativa. Você acha que se a gente tiver essa ancoragem na média fiscal resolvida, uma trajetória de corte de juros no ano que vem, você deve conversar bastante com os investidores lá fora, ainda tem espaço para o Brasil receber ainda bastante fluxo internacional? Você acha que talvez os brasileiros voltando a cortar juros também lá fora, mais apetite a risco, você acha que os emergentes voltam também no holofote, tem espaço para entrar dinheiro aqui? Sem dúvida. Primeiro, porque quando a gente fala de mercados emergentes, eu acho que hoje nos grandes mercados, os principais são Brasil e México, hoje na visão do investidor. E a Bolsa Mexicana, ela é mais ou menos um terço da Bolsa Brasileira. Então, num cenário de recuperação, de maior apetite a risco, sem dúvida, o investidor estrangeiro, ele se anima com o Brasil. Como você falou, 70% ou 80% do fluxo estrangeiro para a Bolsa esse ano ocorreu agora em novembro. Se a gente entra num ciclo de corte de juros lá fora e aqui no Brasil, e a gente começa a ver a retomada da economia, eu acho que o investidor volta forte. Num primeiro momento, ele volta para aquelas ações, que são ações que têm um fluxo maior diário, aquelas ações que a gente chama Tier 1. Depois, quando ele começa, enfim, a ver uma recuperação maior da economia, isso aparecendo no balanço de empresas médias, listadas em Bolsa, eles vão também para essas empresas, isso sustenta também o crescimento da Bolsa. Então, eu acho que, se a gente tiver esse cenário de inflação e queda, aqui no Brasil e lá fora, como está acontecendo aí nos últimos meses, e um cenário que, eventualmente, bancos centrais lá fora podem antecipar o início de corte de juros, e num cenário que, eventualmente, o Banco Central aqui pode até chegar a acelerar o corte de juros, ou, pelo menos, deixa muito claro que a gente caminha com a taxa de juros terminal de um dígito, pode ser um cenário muito bom de recuperação de valor de Bolsa. Legal. Acho que agora é uma pergunta mais difícil, talvez. A gente está vendo aqui que, eventualmente, foi mantido o déficit zero, aparentemente, na LDO desse ano, e acho que, mas fica já meio que um, talvez um consenso, que isso deve ser rediscutido no começo do ano que vem. Talvez esse seria, talvez, um fator de risco importante para a gente monitorar no começo do ano. Então, tem uma questão que a gente tem que deixar claro. O déficit primário zero não vai acontecer no próximo ano, porque, para isso acontecer, o governo teria que ter um aumento de arrecadação muito forte. O governo federal teria que arrecadar mais R$ 170 bilhões, além do que ele já vai arrecadar com o crescimento da economia. Seria um crescimento muito forte, ninguém espera isso. Então, nós não teremos déficit primário zero no ano que vem. O desafio é o seguinte, olha, dado que nós não teremos déficit primário zero, pelo menos o governo conseguirá entregar um resultado fiscal muito melhor do que em 2023, a estimativa oficial do governo para esse ano de 2023 é um déficit primário de R$ 177 bilhões. Mas isso parte do pressuposto que o governo conseguirá executar, pagar tudo o que está no orçamento. Isso nunca acontece. Então, é mais provável que a gente fique com um déficit primário de mais ou menos R$ 150 bilhões, sem levar em conta o pagamento de precatórios, que pode ocorrer ainda esse ano daqueles atrasados, que é perto de R$ 90 bilhões, que não foram pagos nos últimos dois anos. Mas, dito isso, se a gente for para um déficit primário esse ano na casa de R$ 150 bilhões, sem levar em conta esse pagamento adicional de precatórios, o desafio é pelo menos chegar no próximo ano com um déficit na casa de R$ 50, R$ 60 bilhões. Se o governo entrega isso, o mercado vai melhorar. A dúvida é o seguinte, olha, embora ele não consiga entregar um déficit primário zero, ele vai ou não mudar as regras fiscais. E é isso que assusta o mercado. Porque mesmo o mercado não esperando um déficit zero, o mercado espera o seguinte, olha, mas o governo vai tentar entregar o que foi prometido dentro das regras que ele próprio estabeleceu. Se essas regras mudam, isso pode trazer um ruído para o mercado e uma perda de credibilidade. Então, a questão toda é a seguinte, olha, o que o governo vai fazer quando ficar claro em março do próximo ano que ele não terá arrecadação para entregar o déficit primário zero. Ele necessariamente tem que bloquear uma parte do orçamento. Isso acontecerá, o governo vai mudar a interpretação da regra ou não. Então, esse é o debate importante. Mas eu diria o seguinte, se o governo sai desse debate com credibilidade e mostra que vai entregar um déficit primário na casa de R$ 50, R$ 60 bilhões, o mercado vai reagir muito bem. Legal. Você falou de arrecadação, a gente viu nessa semana que foi aprovado o projeto de lei de tributação dos fundos exclusivos e offshores. A gente vê ali também o projeto de lei de regulação das apostas esportivas que foi adiado para a semana que vem. Também tem a discussão no STF dos precatórios. Como que você vê essa coisa da arrecadação? Terá um impacto esses projetos aprovados? Tem algum impacto. Talvez um pouco menos do que o governo estima, mas tem impacto. Essas mudanças em fundo exclusivo, fundo offshore, isso tudo tem impacto. Acima de R$ 15 bilhões, os dois projetos juntos, não sei exatamente se é algo em R$ 15, R$ 20 bilhões na nossa estimativa, mas é algo significativo. Algumas mudanças que eventualmente ainda podem ocorrer nesse ano, como a questão de JCP, que ainda está em aberto, a questão de tributação federal de empresas que têm incentivos estaduais, que é chamada MP 1185. Então, tem algumas coisas que ainda podem ocorrer, só que vão dar alguma receita extra ao governo, mas não na magnitude que o governo espera. Mas são coisas importantes. Então, o governo conseguiu avançar em parte da sua pauta com essas medidas tributárias. Isso está sendo discutido há alguns meses, o governo nunca escondeu que tentaria, enfim, mexer em fundo exclusivo, mexer na tributação de fundo offshore, pelo menos se aproximar da legislação que acontece em outros países. Não tem sentido a gente ter métodos de maneira diferente de tributar fundo exclusivo e fundo aberto. Dito isso, o governo avançou em parte dessa pauta da arrecadação. Mas a questão, o déficit fiscal é tão grande e o que o governo está prometendo, que é sair de um déficit de, na nossa estimativa, R$ 150 bilhões esse ano para um superávit de R$ 100 bilhões em 2026, a gente está falando de um ajuste fiscal de R$ 250 bilhões em três anos em um contexto que você vai ter todo ano o crescimento da despesa real. Ela tem um limite de crescimento que é 2,5% ou um limite inferior que é 0,6% de crescimento real. Mas dado que a despesa terá crescimento real todos os anos, a única forma de você entregar um ajuste de R$ 250 bilhões é tendo uma arrecadação a mais. Por outro lado, ninguém quer pagar mais carga tributária porque o Brasil já é um país de carga tributária alta. Por isso que o mercado ainda não acredita que nós conseguiremos terminar esse governo com superávit de R$ 100 bilhões. O mercado estima que, olha, pode ter algum superávit? Pode, mas vai ser pequenininho. O desafio do governo é, olha, é tentar equacionar isso e possivelmente ele terá que ser um pouco mais cauteloso e mais rigoroso com a despesa. Porque se a gente for fazer um ajuste fiscal de R$ 250 bilhões integralmente pela arrecadação, pode ficar muito pesado. Você falou de desafios, acho que a próxima, aparentemente, até o final do ano, temos a reforma tributária para fechar o ano assim como um grande projeto. Para o ano que vem, acho que a fase 2 da reforma tributária, que até discutia as alíquotas, etc. Depois tem o imposto de renda, depois tem a parte de investimentos. O que mais no primeiro semestre do ano que vem você acha que o governo vai tentar fazer de grandes alterações? De grande, programado, é a segunda fase da reforma tributária, que é essa parte que mexe com o imposto direto, com o imposto de renda, com o JCP, eu acho que eles não mexem em JCP esse ano. Se forem tributar dividendos, vai ter que ser reduzido a tributação de imposto de renda sobre pessoas jurídicas, porque a carga tributária no Brasil e empresas que estão no regime de lucro real é muito alta, é 34%. Então, se você for aumentar a tributação de dividendos, que hoje é zero, o governo terá que reduzir o IRPJ, imposto de renda sobre pessoas jurídicas. Então, tem esse debate para o próximo ano. Tem um debate de regulamentar a aprovação da reforma tributária do IVA, que ainda pode ocorrer esse ano, depois que a reforma tributária for aprovada, qual será a alíquota? Como é que será o período de transição? Tudo isso será regulamentado por meio de, pelo menos, três projetos de lei complementares, porque essa transição da reforma tributária do novo IVA, que você junta IPI, Piscofins, ICMS, ISS, isso vai ter uma transição que vai começar em 2027 e vai até 2032. Então, tudo isso, quais são os regimes especiais? Tudo isso vai ser definido nesse projeto de lei complementar. Então, tem muita coisa para fazer na parte de infraestrutura. A gente tem que criar o cenário de queda de juros para a gente conseguir fazer as concessões. Tem um número muito grande de concessões programadas para o próximo ano e o governo vai ter que fazer também o dever de casa, de mostrar, olha, o que eu posso economizar, quais são os programas que não estão funcionando, que isso foi uma promessa do governo. Tem até uma secretaria especial no Ministério do Planejamento para avaliar o gasto público para eventualmente tirar dinheiro de programas que não funcionam e se economizar um pouco mais. Então, tem a agenda tradicional de governo, enfim, de avaliação de programas públicos que existem, de melhoria, enfim, de alguns marcos regulatórios, de nomeações que o governo tem que fazer para agências reguladoras e uma importantíssima para o próximo ano. a gente vai ter a troca do presidente do Banco Central. Isso vai ser muito importante para os mercados. Bem lembrado. E a reforma administrativa? A gente deve ver? Então, eu acho que o Brasil precisa de uma reforma administrativa, mas o governo não mostra ainda um compromisso muito claro com a reforma administrativa, nem em relação a qualquer projeto de reforma administrativa. Eu acho que há um preconceito muito grande que, em geral, as pessoas acham que a reforma administrativa é para reduzir salário ou para colocar funcionários públicos para fora. Eu olho a reforma administrativa como um conjunto de ações para aumentar a eficácia do setor público, para tornar o setor público mais eficaz na provisão de serviços públicos. Quando a gente tem um setor público que é mais eficiente, naturalmente, isso vai se transformar em menos desperdício. Então, eu acho que esse deveria ser o foco da reforma administrativa, inclusive, enfim, com reorganização de carreiras, mas a gente não vê esse debate acontecendo. Então, eventualmente, pode vir a aparecer uma proposta de reforma administrativa? Pode. Mas isso hoje não está em pauta, não está na lista das prioridades do governo e deveria entrar. Porque, como eu falei, se nós temos um governo mais eficiente, é um governo que terá menos desperdício e logo todo mundo se beneficia, inclusive o governo que vai economizar mais e poderá gastar com áreas que são essenciais e que precisam de recursos. Eu queria entender também, Manso Eto, como que está a sua visão para o câmbio? A gente vê o dólar lá fora enfraquecendo nos últimos dias, como que a gente deve ver esse fim de ano, 2024? É muito difícil a gente falar em taxa de câmbio, mas tem uma notícia boa para o Brasil, que é o seguinte, a gente está fechando esse ano com um recorde histórico na nossa balança comercial. Vamos lembrar que depois da pandemia, o Brasil teve um recorde histórico no saldo da balança comercial em 2021, quando a gente fechou o ano com um saldo de 60 bilhões de dólares. Em 2022, a gente teve um novo recorde histórico de saldo da balança comercial quando a gente fechou o ano com um saldo da balança comercial de 62 bilhões de dólares. Indo para 2023, a expectativa era um novo recorde de balança comercial que a gente fecharia o ano de 2023 sendo bem otimista com um saldo da balança comercial em torno de 75 bilhões de dólares. A gente está caminhando para fechar o ano com o saldo da balança comercial entre 95 e 100 bilhões de dólares, que é um crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado que já foi recorde histórico. Dito isso, apesar de a gente não ter acontecido até outubro um fluxo muito forte de entrada de recursos na conta financeira, a gente teve um fluxo muito forte na conta comercial. Os exportadores fechando o câmbio, inclusive aumentando o fechamento de câmbio quando o dólar batia R$ 5,00. Então, a gente está terminando o ano possivelmente com um dólar abaixo de R$ 5,00, aí na faixa de R$ 4,80, R$ 4,90, o que é um número bom. E olhando para frente, ninguém espera nenhum grande problema com a taxa de câmbio. Ao contrário, muita gente, inclusive nós, a gente espera uma taxa de câmbio mais ou menos flat. O Brasil, no próximo ano, vai ter o segundo melhor ano da história de balança comercial. Não vai ser os R$ 95,00, R$ 100 bilhões desse ano, mas vai ser um saldo na casa de R$ 80,00, R$ 85 bilhões que vai nos colocar no segundo melhor ano da história do Brasil. Esse ano, a gente está tendo uma super safra agrícola, isso ajuda a exportação. No próximo ano, a agricultura vai contribuir negativamente para o crescimento, porque a gente tem o El Ninho, a produção agrícola vai cair, mas mesmo com a queda da produção agrícola, a gente está indo para 2024 com a segunda maior safra da história do Brasil. Só vai perder para 2023. Então, o cenário de balança e de fechamento de câmbio comercial está muito forte, está muito positivo. Isso está se refletindo em uma taxa de câmbio relativamente estável, apesar da turbulência lá fora. A taxa de câmbio no Brasil começou o ano mais ou menos ali entre R$ 5,20 e R$ 5,25 por dólar. No final de julho estava R$ 4,70, possivelmente ia caminhar para algo como R$ 4,50, mas quando teve a subida de juros americano, a taxa de juros no título americano, título longo, 10, 30 anos, as moedas no mundo todo se tiram, o dólar se valorizou, mas agora a gente está tendo essa reversão do processo e a reversão no caso do real começou antes da queda dos juros. Mais ou menos ali no final de outubro, início de novembro, a gente já tinha a moeda local, o real, melhorando em relação ao dólar. Com a queda do juros americano que teve em novembro e a taxa de juros longa, você teve um movimento de recuperação de todas as moedas em países emergentes e o real entre elas, mas a gente está na situação confortável, não tem hoje ninguém, por exemplo, apostando que a taxa de câmbio vai para R$ 5,50 ou R$ 5,60, não tem essa aposta nem para esse ano nem para o próximo. E tem um ponto também que a gente viu esse ano, alguns estados andando com pautas de privatização, exatamente que a gente sabe que não é uma bandeira do atual governo federal, a gente vê alguns estados seguindo nesse caminho, Sabesp aqui, por exemplo, em São Paulo. Você acha que ano que vem também tem espaço para a gente avançar ainda mais nisso, dado que isso traz fluxo para a bolsa, vamos dizer assim? Eu acho que sim, inclusive nesse ano a gente teve um movimento de privatização da companhia de energia do Paraná, que é a Copel. E o segundo maior acionista é o BNDES. Então, apesar da posição do governo contra a privatização, a gente tem visto governadores a favor da privatização. A gente teve a privatização da Copel, que acompanha a energia do Paraná nesse ano. A gente está acompanhando esse movimento do governo de São Paulo em tentar aprovação na Assembleia para a privatização da Sabesp no próximo ano. Então, eu acho que a pauta de privatização dos governos estaduais continua. Legal. Bom, acho que é tudo isso. Perguntamos tudo. Em resumo, expectativa para o ano que vem? Em resumo, a gente está terminando 2023 num cenário melhor do que eu esperava. Foi um cenário difícil para a indústria, para o varejo? Foi. Porque a gente começou o ano com a taxa de juros muito alta. Mas a gente está terminando o ano com um crescimento perto de 3%, enquanto a expectativa era 1%. alguns setores que dependem muito de crédito foram muito machucados e já era esperado. Mas a gente está terminando o ano com a situação de mercado de trabalho também muito boa. Ao invés da taxa de desemprego, aumentar a taxa de desemprego caiu, a gente está na menor taxa de desemprego desde 2014, a gente está tendo recuperação do salário real e da massa de salário real e teve uma queda muito grande de inflação. no início do ano a inflação esperada para 23%, 4%. Esse ano a gente vai terminar com a inflação próxima de 4%. Era 6% esperado, aproximando a inflação esperada em torno de 4% também. Então a gente está num cenário, eu diria que razoável, melhor do que o que era esperado no início do ano, se a gente cria as condições com o plano fiscal e aí isso depende do governo, dele ter credibilidade para mostrar que vai entregar, não vai conseguir entregar déficit zero, mas vai tentar entregar um déficit substancialmente menor do que esse ano, a gente pode continuar com esse ciclo de redução de juros e pode ir para um 2024, como eu falei, melhor, porque será um crescimento mais espalhado, com mercado de trabalho bom e com cenário de contas externas também muito saudável e num cenário de eventual recuperação do mundo com queda de taxa de juros que vai animar ativos de risco. Então o cenário para o Brasil não está ruim, não está ruim desde que a gente mostre um compromisso que olha, a gente vai entregar pelo menos parte do que foi prometido no fiscal. e claro, a gente tem que fortalecer todas essas regulações, essas condições que animam o investidor privado. Os marcos regulatórios que o Brasil aprovou nos últimos anos foram muito importantes e isso tem atraído investimento para a infraestrutura como por exemplo saneamento. Então o cenário não está ruim desde que a gente faça pelo menos, se não todo, pelo menos parte do dever de casa. Boa, show. Muito obrigada, Monseto. Obrigado e parabéns pelo programa mais uma vez. Obrigada. de bola, volte sempre. Obrigado. Então é isso, gente, mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir os canais do BTG Pactual no Spotify e no YouTube e acionar ali a notificação para ser informado quando um novo episódio estiver no ar. até semana que vem. Até semana que vem.